A Unimed Piracicaba revitalizou uma praça aqui na cidade de Piracicaba, uma praça muito querida de todos nós piracicabares. Vamos ver a matéria, pode soltar. Responsável pela manutenção de algumas áreas verdes da cidade, a Unimed Piracicaba adotou agora a Praça Papa João XXIII. Localizada na rua São Francisco de Assis, em frente à Igreja Sagrado Coração de Jesus, conhecida como Igreja dos Frades. No último domingo pela manhã, logo após a missa, aconteceu uma cerimônia que marca o início do programa Adote Uma Praça. Com as presenças do prefeito Bajas Negri, do secretário municipal de defesa do meio ambiente José Otávio Machado Mentem, do presidente da Unimed Piracicaba, Carlos Youssef, além de outros representantes do poder público e da instituição médica. A Secretaria do Meio Ambiente reformulou o projeto Adote Uma Praça, uma nova arquitetura, um compromisso maior com a sociedade. E nesse novo formato, essa é a segunda praça que é adotada e nós ficamos muito contentes com a participação da Unimed, pela importância dela na cidade, pelo compromisso social e ambiental que ela tem. Ela adotou essa praça, ela estava muito degradada e ela foi totalmente recuperada. Eu tenho certeza absoluta que o exemplo que está sendo dado aqui pela Unimed será ampliado para outras empresas. E a gente tem boas praças para ser recuperadas, boas praças para ser adotadas. E as empresas podem ter o selo de qualidade, divulga, mostra a marca da empresa e nós temos que ter o compromisso com a nossa cidade. A cidade de Piracicaba tem muitas praças, muitos parques. A prefeitura faz muita coisa, mas não consegue fazer tudo. A sociedade participando, se todo mundo participar um pouco, a gente terá uma cidade melhor, melhor qualidade e as nossas praças mais bem conservadas. Piracicaba está de parabéns. Nós estamos com uma parceria com a Unimed, que é a iniciativa privada. A prefeitura, por seus recursos próprios, não consegue dar conta de tanta demanda. Nós temos 450 áreas verdes como essa, algumas desse tamanho, outras de 10 mil, 20 mil metros quadrados, que são os centros de lazer. Então é fundamental essa ação de parceria com a adoção dessa área feita pela Unimed. Que isso sirva de exemplo para que outras empresas também possam nos ajudar. Nós temos bons projetos e a execução e a manutenção fica a cargo da empresa adotante, que como contrapartida pode fazer uma publicidade. Era uma praça que tinha sérios problemas aqui na área central da cidade e hoje a gente vê totalmente revitalizada, com um projeto de paisagismo extremamente harmonioso. Isso faz toda a diferença para a região toda aqui dessa área, né? Exatamente, eu acho que isso, em todos os locais a gente tem que fazer isso daí, as áreas verdes, elas têm que servir a população, as pessoas. As pessoas têm que se sentir atraídas para utilizarem isso daqui. Então a gente sempre toma muito cuidado para que as intervenções sejam feitas com a participação da comunidade, para que aquilo que mudasse, mude para melhor. E o caso daqui foi um exemplo feliz. Todas as alterações feitas, embora muita discussão foi feita, nós ficamos felizes de ver que a população gostou, está participando e é isso que nós queremos para as outras áreas. Nós temos mais umas 150 áreas que podem ser adotadas e esperamos essa participação da população de Piracicaba. Uma ação importantíssima é entre a Unimed e a Prefeitura de Piracicaba, onde a Unimed aqui passa hoje a ser responsável, né? Pelo manter essa praça em ordem, a ser responsável por cuidar dessa praça aqui dos frados. Um detalhe também interessante é que o Gilmar, ele também é presidente da banda operária. E hoje a apresentação deles aqui fez toda a diferença, né Gilmar? Porque como a gente comentou até com o Dr. Carlos, o Frei Alberto disse, a questão da praça, o principal objetivo é a convivência agradável entre as pessoas. E a banda, ela traz uma questão nostálgica, né? Que a gente tinha de contemplar a banda. E nessa manhã de domingo, né? Com esse dia lindo que amanheceu aqui em Piracicaba, a banda também fez toda a diferença. É, exatamente. A banda veio participar dessa festa aqui através da Unimed, até porque a Unimed, ela tem um apoio cultural muito forte com a banda Neoperária, que é uma banda centenária, 113 anos de existência. E hoje a gente vê na banda tocar numa praça, nós estamos revivendo há 30, 40, 50 anos atrás, onde nas praças de Piracicaba existia nos domingos uma banda tocando, né? E principalmente na praça José Bonifácio terminava a missa de manhãzinha, a banda Neoperária estava tocando. E hoje aqui foi muito agradável, após a missa das 8h30 da manhã, a população saindo da igreja e deparando com a banda tocando, fazendo uma apresentação nessa praça aqui. E isso nós já estamos conversando com a Unimed, com a prefeitura e tentar levar para as praças de Piracicaba a apresentação da banda aos domingos, aos sábados à noite. Tentar retomar a apresentação da banda nas praças de Piracicaba. É muito importante para que a praça possa ser novamente utilizada pela população de Piracicaba. Doutor Carlos, bom dia. Hoje uma manhã muito especial aqui na Praça dos Frades, uma ação importantíssima para a nossa cidade. A gente tem aqui ao lado a unidade Corpo e Mente da Unimed e bem em frente a Igreja dos Frades. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse projeto em parceria com a prefeitura e a Unimed. Bom dia, Maria. Bom dia aos telespectadores do Piracicaba agora, ao Neto, um abraço. Então, realmente, isso é uma coisa que vem crescendo, essa parceria com o Poder Público, desde que a gente assumiu em 2012. Fizemos inúmeros, centenas de associações em Piracicaba, em parcerias públicas e com entidades essenciais também. Tudo que era possível foi um lema da nossa gestão. Além da recuperação da empresa, mas eu sempre acreditei que Piracicaba, como disse na abertura, de que é um bem social. Ela tem que estar integrada à cidade. Não é uma empresa privada apenas. É uma empresa, uma cooperativa, não deixa de ser uma empresa, mas que tem que ter essa ligação com a cidade. Porque, afinal, ela é um bem social pelo fato de que a própria cidade a mantém. Os próprios beneficiários são da cidade. A maioria, né, é da cidade. 80%. Então, quando surgiram essas ideias na minha cabeça, quando eu assumi, eu fui apenas aumentando, crescendo. O impacto na vida da Unimed parece que veio de conta tudo que eu sempre aprendi com a minha família, principalmente com os meus pais. O retorno para a Unimed foi uma bênção. Tudo isso, por exemplo, proporcionou para as crianças, para os idosos, na responsabilidade social, ambiental, em cultura, esporte, lazer. Tudo que podia fazer a Unimed, nós fizemos e nós estamos felizes porque a vida é realmente gratificante. Eu posso, eu garanto, nós somos muito gratos a essa oportunidade que o Poder Público deu para nós mais uma vez. Nós temos outras áreas adotadas na cidade. Temos em torno de 24 mil metros, quase 25 mil metros adotados na cidade. E aqui tem 1.300 metros. E nós vamos manter essa área. Nós temos um contrato já com uma empresa de manutenção dessa área verde aqui, dessa praça. Que é um local que, quem nunca gostou de uma praça? Eu cresci na minha cidade natal, Rio das Péras, com a praça em frente de minha casa, né? Ainda mais quando a gente é criança, né? E quando a gente fica mais velho, também é um local de reflexão. É que nem o Frey se citou, ler livro, ler um jornal, conversar com amigos. É isso, né? E para as crianças também é onde elas brincam, se divertem, inventam brincadeiras. Onde existe essa associação de pensamentos, de ideias, de pessoas de diferentes lares, né? Mas que ajudam a fazer parte da infância da gente. É uma história que a gente tem para contar. E dentro dessa história sempre tem uma praça associada. Então, eu fico feliz em fazer parte de uma coisa que também fez parte da minha vida. E que hoje tem a oportunidade de participar e ajudar a Piracicaba, que é uma cidade êxpera. É uma cidade, Maria, você não tem ideia como se Piracicaba é. Eu que estou agora na presidência da Unimed, eu fico conhecendo muitas cidades, do Brasil todo. Muitos congressos, muitos simpósios, muitas palestras, muitos eventos. Então você vai conhecendo as cidades. Piracicaba é a melhor, é melhor, você percebe. Piracicaba geograficamente, a estrutura dela, a geografia a favor é o rio, sabe? As pontes, o clima, né? E tem a pujança cultural de universidades, tem a pujança econômica, grandes empresas. Como ele falou também, tem a parte de saúde pública, saneamento, rede de águas, esgoto. É fundamental. Então, nós precisamos investir nessa cidade mais. Precisamos investir bastante aqui. E a Unimed vai investir cada vez mais e pretendo aumentar muito mais as parcerias com o poder público. em todas, em outras áreas, não só na ambiental, né? A social e outras parcerias de saúde pública também. Nós estamos pensando em uma série de coisas. Tenho certeza que isso nos engrandece muito. Doutor, e hoje, essa praça, ela fica ao lado da Unidade Corpo e Mente. Eu acho que também, de tudo isso que a gente falou aqui, que o senhor comentou, a importância da socialização, da troca, da convivência humana entre as idades, eu acho que é providencial também estar do lado da Unidade Corpo e Mente. Foi realmente uma agradável coincidência. Quando eles nos pediram, o poder público que nos aproximou e falou que já tinha essa praça, nós ficamos surpresos. Eu falei assim, mas nossa, o Corpo e Mente é do lado, imediatamente, pode mandar, falei, pumentem, do Sedema. Pode mandar, pode mandar proposta, tudo tal, já está aprovada. Porque realmente coincidiu e foi uma agradável coincidência para nós. O Corpo e Mente está aqui. Nada melhor do que a praça, com um trabalho de psicologia e psiquiatria aqui, e com a igreja aí, a reflexão dos dois lados, eu falo. Melhorar o espírito dos dois lados. Então, é o que faz pensar aí a praça, nada melhor que a praça, na intersecção dessas duas entidades. Com investimento de 10 mil reais, o projeto de paisagismo contemplou novas plantas e flores, revitalização dos bancos e nova pintura. Além de um grande muro que ganhou lindas cores, com desenhos de pássaros e plantas em grafite. Um abraço para o programa, virar se acaba agora, para o Neto. Enquanto vejo vocês, de vez em quando, no programa, à noite, na última parte, quero mandar um abraço lá para o Neto. É importantíssimo a revitalização da praça, porque era uma praça bem abandonada, né? Tivemos problemas sérios aí nessa praça. Vocês nem imaginavam os problemas que tínhamos aqui. No momento que foi feito o pedido para a prefeitura, a prefeitura fez essa ligação com a Unimed, e a praça ficou linda, né? Linda, investimento para o povo. E eu acho que ganhamos um espaço. Eu espero que esse espaço em frente da igreja seja utilizado pelos idosos, pelas crianças. Eu vou pedir até para colocar umas mesinhas aqui, para o sisal jogar um baralho aqui, sabe? Eu acho bonito isso, uma praça sendo utilizada para isso. Então, eu quero muito agradecer a Deus por isso. Praça João XXIII, São Francisco de Assis, em homenagem à igreja. Queremos agradecer e muito agradecer para que mais espaços desses sejam feitos na cidade. Muito obrigado a todos. Obrigado à prefeitura e à Unimed também. Durante a reinauguração da praça, houve a apresentação da banda União Operária e plantio de novas árvores no local. Nessa manhã aqui hoje, doutor Carlos, a gente tem tudo isso que o senhor falou, né? A gente tem a parte da socialização, claro, a parte ambiental que ficou linda, né? A questão da arquitetura, do paisagismo que foi feito aqui na praça. Temos a banda União Operária também, que a Unimed tem uma parceria. Tem aqui esse muro lindo, né? Que é uma parte que ficou grafitada e que, aliás, pegamos umas imagens do senhor também fazendo grafite. E mais, o senhor plantou uma árvore aqui, mexeu na enxada e é mais um dote aí que a gente descobriu do senhor, doutor Carlos. Olha, as pessoas às vezes não acreditam, né? É só puxar meu passado. Meu pai tinha uma chácara grande, tinha um pequeno sítio, em Rio das Péras, aquela coisa. Nós, eu e meus irmãos, nós fizemos de tudo na infância. Realmente, nós carpimos, nós plantamos, nós apanhamos algodão, meu pai tinha uma plantação de algodão. Nós quebramos milho, quebramos a pedra de milho para tirar as espigas, para colocar no carro. Tinha um carro, né? De boi com cesto grande. A gente fazia isso. Até malhar feijão no terreiro, a gente faz aquelas varas grandes naquela época. Então, a gente fazia isso por vontade própria, mesmo. A gente gostava. Além de caçar, pescar, se divertir, construir. É uma infância de cidade do interior. Ela proporciona tudo isso daí para você. Além de esportes, também, amizades, brincadeiras, tudo isso aí. Então, a minha infância é inesquecível. E depois, depois de uma determinada época, com determinada idade, eu parti realmente para estudo, realmente. Quando eu saí da cidade, eu tinha 17 anos, fui para estudar. Então, isso daí é uma coisa que, para nós, era comum. Era comum. Então, eu me sinto tranquilamente. Voltei à minha infância. E aí, a minha casa em si, o fundo do quintal da minha casa, tinha abacate, pêssego, caqui, uva, laranja, tinha limão, né? Tinha lima da pérsia. Tinha tantas frutas, figo. Tinha tudo isso no quintal da altura. Nós plantamos e depois a gente... Então, era hábito mesmo da gente, viu? Música Música Está aí, Unimed Piracicaba, parabéns! Toda a equipe de diretores da Unimed, o presidente, também o prefeito Barjas Negra, ali de convidados e a população que foi até o local também. Uma praça totalmente revitalizada pela Unimed Piracicaba. É gostoso de ver, a Unimed faz um excelente trabalho na questão da saúde dos seus associados e faz também para a cidade a revitalização dessa praça. Como falou o Barjas, que outras empresas, sigam o exemplo da Unimed, a Unimed é pioneira nessa questão de um bem-estar para todos, que outras empresas possam fazer a mesma coisa. Temos grandes empresas aqui, como é o caso da Unimed, que possam fazer isso também. E parabéns ao Youssef, pouca gente sabe disso, Youssef, que ele é do interior do interior, não é verdade? Ele morava aí numa chacra, num sítio, falando, eu trabalhei muito com isso na minha infância, na minha juventude. É bom a gente saber, saber do passado da pessoa, valoriza ainda mais o que a pessoa é no presente. Youssef é um grande administrador, fez a Unimed Piracicaba ter um nome fortíssimo, não somente da Unimed Piracicaba em todo o Brasil, mas aí tem um porquê, né? Ele é da terra, ele é daqui. Então ele começou, como muitos piracicabanos, começou ali no sítio, trabalhando, trabalhando duro. Parabéns, Unimed, orgulho. Um abraço para o Frei, que o Frei Alberto está assistindo o programa, sempre assiste também. Frei, muito obrigado. Ore por nós, Frei. Por gentileza. Um forte abraço. Irei visitá-lo em breve.